O Baby já não há maneira Mesmo até pra quem não queira E nem preciso ter muito pra te dar Pois o pouco que eu tenho sei compartilhar Mas é contigo amor Quero mas é teu calor Apigate a mim meu amor I'm gonna take you to Nigeria Meet my brother Masari Viajar de Abuja, Alago, se o mundo We're the relation like on holidays We get a shake, mate neste look And you know I say that you know You know I love you You know I need you And you know I say that you know You know I need you You know I love you Uh, uh, uh Uh, uh, uh Suave como a brisa do mar Você me harmoniza Dotada de uma inspiração natural Com minha Mona Lisa E só Deus me deu Essa mulher Que mereceu ser minha mulher Pra com ela fazer a vida Unidos somos uma família E isso Deus me deu, essa mulher Que mereceu ser minha mulher Pra com ela fazer a vida Unidos somos uma família And you know, I say that you know You know I love you You know I need you And you know, I say that you know You know I need you You know I love you Justino Dinamigoto Muse O blog do sucesso And you know I love you Obrigado.